Na aula de hoje, vamos aprender sobre o ponto brasão simples. Você conhece esse ponto? Olha, ele é bem simples de fazer mesmo, viu? É como um despom, só que nós vamos passar a agulha duas vezes no mesmo lugar. Esse ponto, ele tem uma curiosidade. Tem uma variação que é chamada ponto brasão em correntinha. Pra saber fazer essa variação, a gente precisa conhecer o movimento do ponto corrente. Então, pra quem não conhece ainda, eu vou deixar aqui no card, nesse izinho que tá aparecendo aqui no canto. Você clica ali e vai aparecer a playlist do ponto corrente com algumas variantes. São aulas, assim, ótimas, bem didáticas e básicas pra quem nunca bordou aprender a bordar, tá bom? E é pra isso que eu estou aqui no YouTube. Pra ajudar você a realizar o seu primeiro bordado e também a colocar a sua ideia de bordado no tecido, tá bom? Então, vamos aprender o movimento do ponto brasão simples. E na quinta que vem, essa variação linda, que é o brasão em correntinha. Bora lá aprender? Um detalhe importante que você precisa saber. Esse ponto é indicado para tecidos de tramas largas e linhas bem grossas. Agora, gente, se você quiser fazer a sua experiência em tecidos finos e linhas delicadas, você pode. Mas você vai perceber que o ponto não vai ficar vistoso. Ele é um ponto pra dar volume no tecido, tá bom? Por isso que é feito com linhas largas. Vamos, então, ao passo a passo. Saímos com a agulha do verso para frente do tecido. Contamos ali cinco, seis fios da trama para trás, tá? É um pês-ponto, gente. E saímos lá, ó, no mesmo lugar aonde a linha saiu primeiro, tá? A gente vai fazer esse movimento do ponto aí, ó. Uma vez, bem simples de fazer, gente. E vamos passar mais uma vez no mesmo lugar, ó. A gente volta com a linha e volta com a agulha no mesmo ponto. Só que agora, nós vamos sair mais à frente. Nós vamos contar uns dois fiozinhos da trama a mais do tamanho do ponto que a gente determinou. Porque nós precisamos, né, de um intervalo, tá? Esse ponto, ele tem ali, eu vou mostrar pra vocês ali, ó, com a agulha. Vou apontar bem direitinho pra vocês verem, ó. Ele tem um espaçamento. Tão vendo ali? Então, a gente sempre conta ali uns dois fiozinhos da trama a mais, né? E joga a agulha lá pra frente e volta tamanho exato do ponto. Vamos lá, ó. Voltei o tamanho do ponto, tá? Supondo que meu ponto tenha ali seis fios de trama. Voltei seis fios da trama para trás, deixando dois de intervalo, né? Entre um ponto e outro. E avancei a agulha no mesmo ponto de onde eu saí. Vamos novamente. Bem devagarinho pra gente entender o movimento, ó. Pronto. Entenderam aí, ó? Estamos fazendo uma carreira de ponto brasão. Simples, né? Vamos adiante. Ó, oito fios da trama, supondo assim, né? Oito fiozinhos da trama lá pra frente. E vamos voltar daí seis, né? Viram como é fácil, gente? É bem simples de fazer, tá? Não tem mistério, não. E você pode daí trabalhar com linhas diferenciadas, né? Você pode fazer uma barra toda colorida, usar várias cores. As cores do arco-íris, eu acho muito lindo, né? Pode fazer aí uma barra de ponto brasão. Cada um com uma cor. Fica super legal numa toalha, assim, bem rústica. Pode usar sacaria, como eu estou usando aqui. Ou um outro tecido de trama aberta que você tenha. Então, aí, você vai soltar a sua criatividade com esse ponto, né? É importante você variar os materiais, tá? Então, conta pra mim aqui, ó, no comentário, se você já conhecia esse ponto. Se não conhecia, se você conseguiu aprender. E se vai conseguir praticar aí na sua carta. Agora, vamos chegar até o finalzinho da carreira. E aí Música Eu espero que você aproveite bastante esse conhecimento Coloque em prática aí na sua casa e solte a sua criatividade Eu espero você na próxima quinta-feira de passo a passo Ou terça-feira quando eu coloco vídeos extras sobre ideia para bordar Nessa terça-feira em especial nós vamos trabalhar uma casinha bordada que está uma fofura Eu já comecei a trabalhar essa casinha na semana passada Eu vou deixar também aqui no card o vídeo dessa casinha para você aproveitar também esse material E se essa aula fez diferença para você não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você ama Saúde, alegria, muita paz no coração de todos nós Até o próximo vídeo que está aparecendo aqui nesses cantinhos aqui da tela Para você aproveitar, tá bom? Música 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 Música